Olá, turma! Tudo bem com todos? Espero que todos estejam se cuidando, cuidando de si, cuidando de seus, tá? Vamos então para a nossa aula de saúde do idoso, né? Quinzenalmente. Hoje nós vamos falar um pouquinho das alterações relacionadas com a idade. É uma aula bastante curtinha, pequena, tá? E no final dela já estará as atividades, que também enviarei um link para vocês, pelo Google Forms, para vocês me enviarem para avaliação, tá? Vai ser uma atividade avaliativa. Então, pessoal, relacionado com as alterações relacionadas com a idade, nós temos dois aspectos importantes, gerais, do envelhecimento. Temos aspectos psicossociais do envelhecimento, os aspectos cognitivos do envelhecimento. Neurologicamente falando, o processo de envelhecer, ele concentra-se na redução da rede neural e dos dentrículos, né? Os neurônios vão diminuindo, vão atropiando com o passar do tempo devido à idade. Então, o que isso vai implicar? Alterações nos tempos de reações, raciocínio, agilidade, mobilidade do idoso. Então, a tendência disso tudo, da pessoa idosa, é o desinteresse pelo mundo e pelos outros, né? Uma maior tendência também ao recolhimento narcísico, né? Da perda das capacidades de sublimação, né? A repressão por etapas. Aos poucos, eles vão reprimindo ali, vai perdendo o estímulo, né? O acolhimento de tudo ali na sua volta. E aí, pessoal, também pode acontecer o contrário, né? Pode vir aí nesse aspecto psicossocial, atitudes maníacas ou de recusa, né? Acompanhada umas ou outras de uma idealização da infância, né? Assim como também pode surgir outras doenças, demências neurológicas, né? Então, esse aspecto psicossocial também, ele está relacionado com os recursos desenvolvidos pela elaboração de perdas e lutos ocorridos ao longo da vida. Às vezes, a perda de uma pessoa, um ente querido, vai fazer com que essa pessoa idosa tenha essa alteração psicossocial em torno da sua vida, tá? Então, pra entender melhor sobre o aspecto psicossocial do envelhecimento, durante o envelhecimento, o aparelho psíquico também sofre um processo de diminuição de suas capacidades, né? E com isso, vai acontecer uma perda de uma identidade também corporal. Uma vez que o corpo deixa de ser fonte de prazer e passa a ser, né, depositário de dor. Então, o idoso começa a enxergar si próprio, não como uma satisfação do seu próprio corpo, assim como sua dor, ali devido às alterações, né, psíquicas, físicas também, que ocorrem ali nesse processo do envelhecimento. E aí, os aspectos cognitivos do envelhecimento, nada mais é que é o processo normal do nosso envelhecimento, né? É decorrente das alterações fisiológicas, é um envelhecimento normal. Ele pode estar relacionado às alterações, decorrentes das alterações fisiológicas, sensoriais, psicológicas, acontecem ao longo das nossas vidas. Então, aqui explicando pra vocês que os aspectos psicossociais do envelhecimento, né, é o processo de envelhecimento, ele pode gerar medo e incapacidade nas pessoas idosas e familiares. Então, tal contexto, ele é resultado de crenças que se estabelecem de maneira sutil e destrutiva na sociedade em geral, na forma de preconceitos e discriminação. Por exemplo, a aposentadoria e a percepção da não produtividade são responsáveis por sentimentos negativos. Às vezes, a pessoa aposenta, mas às vezes tem condições de continuar a trabalhar, mas, né, a família, né, fica ali resistente, não quer que trabalhe mais, quer que fique em casa, quer aproveite a vida, né? Então, isso pode fazer que gera uma sobrecarga sobre ele, né, principalmente dessas pessoas mais jovens. Então, ele se sente uma pessoa, né, menos produtiva. Então, isso tudo afeta o estado psico dessa população idosa. Ainda nos aspectos psicossociais do envelhecimento, ocorre a desvalorização da pessoa idosa. Isso é muito comum no nosso meio, essa população ser desvalorizada. É que eu falo desde as primeiras nossas aulas. Não devemos discriminarmos, devemos tirar esse preconceito dessa população idosa de lado, quebrar esse tabu, né? Porque, com isso, pessoal, nós vamos ter vários problemas psicossocial dessa pessoa idosa, né? Então, são perdidas funções valorosas como aconselhamento e lembranças, uma vez que o velho é negado em sua função social. Ah, você já é velho, você não tem condições, né, de fazer mais isso, já chega, já trabalhou demais. Ah, você já tá velho pra isso, né, você não pode porque você já é velho. A gente escuta muito isso dentro da nossa própria casa. Então, isso altera todo o comportamento psicossocial do envelhecimento, tá? Então, com o resultado dessa desvalorização, verifica-se a crescente institucionalização da pessoa idosa. Então, vai entrar a discriminação, a deficiência das relações interpessoais, assim como eu já disse. E aí, um fator muito importante que entra dentro desse aspecto psicossocial do envelhecimento é o estresse e o enfrentamento no entorço. Como, por exemplo, a morte de pessoas queridas, as perdas sociais e ambientais, né? Os sinais próprios de envelhecimento, a gente vai vendo que o passar do tempo, a gente vai se envelhecendo, vai vendo tal coisa aqui, tal coisa ali, vai ficando mais ruim, mais difícil. Aí, já começa a pensar, meu Deus, tô ficando velha, tenho que começar já a pensar em alguma coisa pra melhorar a minha pele, melhorar meu aspecto de vida, né? Então, tudo isso entra nas condições pônicas de saúde também para o estresse e o enfrentamento desse idoso. Então, o comprometimento das funções físicas, os déficits na atividade da vida diária, então, tudo isso conta com o estresse e o enfrentamento do idoso. E aí, temos também os aspectos cognitivos do envelhecimento. Então, o que que é os aspectos cognitivos do envelhecimento, né? É o declínio da capacidade cognitiva, é o processo normal do envelhecimento ou o estágio de transição para as demências. Então, foi o que eu falei no início, né? São as alterações fisiológicas, sensoriais, psicológicas, que vai acometer ao longo da vida dessa pessoa. Então, esse é o aspecto cognitivo. Então, dentro do aspecto cognitivo do envelhecimento, nós temos a hierarquia das atividades de vida diária, né? Que é o AVD básico. O que que é isso? São as funções básicas, são caracterizadas pela capacidade básica diária dessa população idosa. O que que seria? Qual aqui tá mostrando na imagem? Uma capacidade dele se alimentar sozinho, né? De ele ter locomover sozinho, tomar seu banho, vestir-se, usar a toalhete adequadamente. Então, isso tudo entra dentro, né? Dos aspectos cognitivos do envelhecimento. E aí nós temos alterações fisiológicas, que essas alterações fisiológicas, a gente considera um processo de envelhecimento biológico também. Que seria o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O envelhecimento extrínseco, ele nada mais é que as alterações provocadas pelo processo normal do envelhecimento. Então, as quais são geneticamente programadas e quase universais dentro da espécie. Então, esse seria o envelhecimento intrínseco. Então, o extrínseco, ele vai resultar das influências externas das pessoas. Por exemplo, as enfermidades, doenças adquiridas ao longo da vida. A poluição do ar, a exposição à luz solar. Então, isso tudo vai influenciar o processo de envelhecimento. Então, nada mais é, pessoal, que o bem-estar de uma pessoa idosa, ele depende de vários fatores, né? Como físico, mental, social e ambiental. Então, por hoje, a nossa aula é somente isso. Aqui no último slide, eu mando pra vocês cinco questões, uma atividade avaliativa valendo 15 pontos. Que serão enviadas também pelo formulário do Google, via e-mail ou no grupo do WhatsApp da turma. Vocês me responderão e enviarão de volta. E aí, eu deixo no final uma mensagem, né? Que no lugar de enxergar apenas obstáculos, encalhe-os como momentos de aprendizagem e crescimento. Então, isso tudo vale pra qualquer momento das nossas vidas. Então, é isso por hoje, tá? Aguardo vocês semana que vem. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Aí, o namorado chega na hora que eu tô gravando. E aí, o namorado chega na hora que eu tô gravando.